Olá pessoal, obrigado por visitar meu canal. Esse é o vídeo que trata do unboxing do tablet da Uniceb, que é a faculdade interativa da internet. Para aqueles que estão pensando em acessar, de se inscrever na faculdade, se matricular na faculdade, vocês vão receber esse tablet aqui. Ele vem nessa caixa, fazendo uma propagandinha, algumas fotos. Primeiro vale a pena notar que tem algumas disparidades no que diz a caixa, do que diz no manual. A caixa aqui diz que o tablet tem 4 GB de memória, certo? Abrindo aqui a gente vai encontrar o manual, algumas especificações técnicas do aparelho, um manual que fala bem básico do aparelho em si, fala bem basicamente, e dar algumas dicas sobre o Android, que é o sistema operacional que ele usa. O Android é o 2.3.1, embora na prática eu acredito que não seja realidade. Aqui ao lado a gente tem os acessórios, vou falar dos acessórios antes de a gente partir para o tablet. Ele vem com cabo USB, basicamente vai servir para a gente colocar, ligar no computador e colocar os arquivos que a gente necessita dentro da memória do aparelho. A gente tem aqui um fone de ouvido comum, nada demais. É um fone de ouvido com plug de 3.5 milímetros, estéreo. Temos aqui a fonte de alimentação do tablet, marca MCM, entradas de 100V a 240V, ele é bifásico. Frequência de 50 a 60Hz, e ele tem uma saída de 5V a 2A, que é mais ou menos o que sai no USB. Vale salientar que eu achei ele de péssima qualidade, e muito grande para um tablet, se você quiser carregar um tablet, para você carregar isso aqui, você pensaria duas vezes. Bom, esse é o tablet, deixa eu tirar essas coisas aqui do caminho. Esse é o tablet da Uniceb, ele é um NextTab, modelo NX84A. A gente não encontra muita coisa, para não dizer quase nada, sobre esse modelo na internet. Ele provavelmente foi um modelo encomendado pela Uniceb, a NextTab, que é uma fabricante chinesa. A gente tem um, basicamente, Black Piano aqui atrás, com a marca da empresa. Uma etiquetinha com número de série. Aqui a gente tem a etiqueta da homologação da Anatel. O tablet, ele tem uma tela de 8.4 polegadas, com resolução de 800x480 pixels. O processador dele é um processador baseado no Cortex A8, de 1 GHz, de velocidade. Esse processador Cortex, é um processador que, basicamente, foi utilizado em vários dispositivos, como os celulares, se eu não me engano, o Nintendo DS usa o mesmo processador. Ele tem 512 MB de memória RAM. Na caixa, ele diz que tem 4 MB de memória flash para armazenamento de arquivo, mas no manual, diz que tem 2. Ele suporta, ele tem uma entrada aqui atrás, para cartão de memória SD. Ele não usa micro SD. Nesse caso aqui, eu precisei de um adaptador, porque eu tinha um cartão de 8 GB de micro SD. E estou usando aqui um adaptador. Temos o botão reset aqui atrás, para a gente resetar ele para as configurações originais. Aqui na parte de baixo, a gente tem um botão para ligar o aparelho. Ele não é um botão saliente, ele fica no mesmo nível da carcaça. E isso é bom, porque é mais difícil você ligar acidentalmente. A gente tem aqui a entrada para o fone de ouvido. 3,5mm. Logo ao lado, a gente tem uma entrada aqui para a fonte de alimentação. Eu queria colocar aqui no projeto, eles devem ter errado aqui no posicionamento, porque vocês têm duas entradas aqui, que basicamente vão... vão... Pode lhe confundir se você não estiver atento ou estiver mais escuro. Então, a mesma entrada que eu tenho aqui para o fone de ouvido. Eu não consigo colocar aqui, mas o inverso funciona. Se eu pegar a fonte de alimentação e colocar aqui no fone de ouvido, ele vai entrar. Como vocês podem ver aqui, eu consigo colocar a fonte de alimentação no plugue do fone de ouvido. A gente tem uma entrada USB para ligar o aparelho no computador e colocar os dados. A saída do alto-falante, a gente tem duas saídas aqui atrás na parte baixa. Vale colocar que o alto-falante é ridículo. Ele não atende as necessidades. Se tiver um ambiente um pouco mais barulhento, você certamente vai ter dificuldade em ouvir o que está se passando. Ele não tem nenhuma câmera, nem traseira, nem dianteira. Não tem 3G e não tem entrada USB para pendrive, para que se a gente pudesse tentar colocar aqui um modem externo. Eu vou ligar aqui o aparelho e vocês vão ver o tempo de boot dele. Enquanto ele liga, eu posso mostrar que a empunhadura do tablet de 8.4 é boa para quem tem uma mão razoavelmente grande. Então, para quem tem a mão pequena, talvez não consiga segurar ele firmemente dessa forma. Mas certamente vai conseguir segurar sim. Ele não chega a ser um aparelho escorregadio, que vai escorregar da sua mão facilmente, embora o fundo dele seja liso. Não é como um iPhone que tem um metal escovado, um alumínio escovado, que gera tração. Quebra para quem tem ou induction? Então, vamos lá. Aqui vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.